Eu ganhei um presentinho de alguém Mas eu não sei Quem me mandou No cartão Dizia apenas eu te adoro E é sincero O meu amor Vou pra escola Fico pensando Já não consigo estudar Meus amiguinhos Todos me olham Não consigo descobrir Se você não for bonito Tudo bem O importante Pra mim é saber Quem está Gostando Gostando tanto assim de mim E não consegue Vim me dizer Sou tão criança Bate ansioso Querendo Querendo tanto Quero tanto Te agradecer Eu só sei Que tão pertinho Por aqui Está quem deu Meu presentinho Eu não consigo E eu não consigo Descobrir Eu não consigo E eu não consigo